Bom dia com alegria! Leia Atos 17, versículo 30 Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A prática diária de um novo estilo de vida saudável pode reverter diversos problemas crônicos de saúde. Utilize os outros remédios de Deus para a humanidade. Água pura, ar puro, luz solar, alimentação saudável, descanso, exercício físico, temperança, absteja do que é prejudicial e usar com mederação o que é bom e confiança em Deus. O Espírito Santo desperta no pecador a necessidade de um salvador que perdoa os pecados e não leva em conta os tempos vividos sem a luz do Evangelho. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aos pecadores Ele diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28 Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus.